Fala aí galera, tá? Todos sou eu, só voltando aqui com o gameplay de Hearthstone Heroes of Warcraft E estamos na nossa Arena 11-2 aqui de Sacerdote, estamos com as deckzinha aqui na arena E vamos ver, esse vídeo, como se eu sempre faço duas por vídeo na divisão e é no final que fica uma partida mais abertura lá dos premiações para cá Fica de boa, fica de boa Ou as vezes eu chego aqui sem estar com duas derrotas, nesse caso que eu estou com duas derrotas Na Arena 2 foi 12-1, então foi duas partidas na última Então varia Então varia Vamos ver quem é o Meish Meish, como de costume Hummm Hummm Com essa mão aí, não dá não Nossa mulher nunca me tentou de vir na mão inicial né Vou fazer ela não É porque eu não tenho como dar BK para ela, ele botou um 3-2 ali, ele come ela e eu não faço nada Não posso proteger a santidade dela, então Ó, tá vendo? Nada para fazer contra isso Agora temos um Se eu soubesse né Podia ter dado um de dano Ah Eric, se eu soubesse que ia comprar isso, podia ter feito né Dava um de dano Pandinho ali Estou pensando Estou pensando Tá, então sei lá e fez né Ah, trocou E a minha internet Que não para De cair Cai na partida final Aí é foda pra caralho Vocês contaram né Só no tempinho desses vídeos né Pois é Vai 3-3 mesmo Agora é quanto desconhecido Desconhecido jogando Tá Ok A minha violeta Conselho é o melhor cenário agora É baixar um 4-3 Porque eu pego esse Troco no 4-3 Logo com 3 de vida Em resumo Estou pensando É, mas aí você não mata Esse né Hum, você vai bater ali? Tá, então tudo bem Então tudo Então foi honesto Fazer isso aqui vai me adiantar de alguma coisa? Hum, não Então não Ah, mas não tem nada Mas tem 4 cartas né Tinha 3, mas é 4 cartas Aí Eu ia tomar um Escudeiro na lata dela 30 de vida no 6º turno Mas Carta que é bom Nada Então vou ter que Tentar valorizar ela Mas não vai dar Ele vai trocar um aqui O outro ele troca ali Da pin Fica com 4 manos Pra fazer alguma coisa É Eu preciso comprar Role nova Eu preciso comprar Role nova Tem duas Não veio Tem duas Não veio Não tem nunca nada pra curar Maluco É o maior O maior Maze trocador Vai face uma vez na vida Com os dois Vai face com os dois Deixa isso vivo Não é claro Vai face com dois Deixando isso vivo Se matar E ficar feio Meu top deck De role nova Cadê? Ih Ih Vai trocar um Então já não adianta O top deck É muito trocador Então Quero Se ele bater com isso aqui Semidade sombria Não bateu Olha a nova Olha que ela veio Só que não vou matar Só isso aí não Se ele é ganancioso Eu também sou Por isso que estamos aqui No duelo De titãs Os mais gananciosos Dos halfstones Estão jogando Outra coisa Com dois de vida Eu tenho as melhores Mercadilhas Pode apostar Eu vou ter Eu não vou conseguir Matar isso Então Eu vou ter que Fazer isso aqui Puramente Por não conseguir matar Vale a pena jogar isso aqui Se eu jogar isso aqui Ele vai trocar Aquela pantera aqui E aquela pantera Tá morta Se eu botar Deixa assim Vai que eu compro Geomancer Eu faço Geomancer Isso aqui Mano isso aqui Pra 4 Dream The Dream The Dream Ele tem medo De botar Tomar mais de control Tech Tem medo de botar mais um Ele tá achando Que eu tô com mais de control Mas não é isso Que eu tô Double role nova Double role 9 É tentador Mas se eu botasse aqui 3 barra 7 Mesmo se aqui Sobreviva Estou pensando Mesmo que sobreviva É 3-7 Se eu tiver o Fireball Gastar ali É menos 6 De dano na minha lata E ainda tem a nova Pro próximo turno Estou pensando Estou pensando Que Já vem Spell Mola de fogo Imaginei Só não vou conseguir Tirar essa Porque agora Não tem mais Shell Power Então Isso aqui Não sai Mas vai matar Esse de 2 Então já tá valendo Estou quase igualando As cartas Quer dizer Tentando Temos pra algo Grande que eu não queira Temos pra algo Grande que eu queira Matou o bicho aqui Provavelmente É essa Moreia que vai acabar Tomando isso Em algum momento E eu não tenho mais como Dar um de dano Nesse negócio Fazer o que O cara Joga mais controle Do que eu Tá de mês Não tô achando Que ele tá jogando errado Tô falando Que ele tá jogando Bem Tipo Controle absoluto Pega o Stiles Dingle Não tem a Big Game Hunter Por favor Eu achei que isso aqui Era um bait Eu acho Que ele tem algo Melhor que o Stiles Dingle Pra puxar Falei Se botou o Stiles Dingle Com uma cara assim Eu tenho algo melhor Deixa eu ver se ele tá consigo Ah Tá Mas eu tenho que controlar Minha vida Então não vou poder usar Mais de control Eu tenho que trocar aqui E destruir isso aqui Eu queria usar mais de control Aqui Só que eu fico Com um pouquinho A vida Né Pra depois Preciso pensar Finge que eu não tenho mais de control Melhor Melhor bait Dessa forma Porque eu queria ter o Provoc... Morri Double Fireball Sopo do Dragão Bem jogado Bem jogado Jogou direitinho É, eu não tinha Porque se eu pego Puxo o Provocar Ia ter o 7-7 lá Não ia dar Não adiantar Então Opa, ainda caiu Voltei Porque minha net E a net do Kai Kai Pior que a gente tem que... Pior que a gente tem que... Pior que eu vou ver Nem que eu ganhei de premiação Ou aparece Vai aparecer agora aqui Foi 280 gold Mais um... Porra, cara Tu tá zoeiro E o pacote Ok Agora vamos ver o pacote Ai, ai, ai Não tem como não, cara Eu passava muita... Tava passando muita raiva já Quando eu fazia live Porque cair na live é foda Pra voltar é 5 minutos É, tem nada Ah, dourado, raro Ah, já é um negócio de... Sacerdote Ok Tá bom Valeu a pena Valeu a pena Bom, galera Esse vídeo vai ficar por aqui Vou tentar no final do vídeo Colocar Alguns aí Uns 10 acertadores aí Aleatórios Fechar o olho O olhar É esse, é esse, é esse E... Se você gostou do vídeo E ainda não é inscrito aqui no canal Clica aqui embaixo Se inscreve no canal Pra copiar os próximos vídeos De Hearthstone Heroes of Warcraft E dos outros jogos do canal Não se esqueça De deixar seu gostei no vídeo Deixar seu comentário Compartilhar esse vídeo No seu Facebook E dar o like Na nossa fanpage Do Facebook O link tá aqui embaixo Na descrição Você clica pra receber mais Pra você Todos os links Das redes sociais Aqui do canal Pra você ficar por dentro De tudo que rola Pula aqui Pula aqui Falei cebolinha Então é isso Galera Falou E até os próximos vídeos Aqui no Theon Games E... Acho que foi a primeira 11 e 3 da Arena Com o resultado, né Todas as outras Quando chegavam no 11 Eu fazia 12 Eu acho Ou teve alguma 11 Não lembro Acho que é a primeira Então é isso Galera Falou Fui Tchau